Figueirense começou oficialmente hoje a pré-temporada. O elenco alvinegro se apresentou nesta manhã para fazer exames clínicos. O novo comandante do Figueira, Cristóvão Borges, está confiante para a temporada 2023. Foi dada a largada para a temporada 2023 do Figueirense. E um dos responsáveis por construir o futuro do Clube Alvinegro, técnico Cristóvão Borges, foi apresentado oficialmente. E a primeira missão do novo comandante é a montagem do elenco. Para o ano de 2023 a gente vai ter que reconstruir inclusive uma base. Então é um trabalho diferente que requer uma renovação, contratações de jogadores. E desde esse momento a gente está trabalhando nisso. A gente já chegou a contratação de alguns jogadores, outros bem encaminhados. Furacão já tinha anunciado seis contratações. O goleiro Gabriel Gasparotto, o zagueiro Otávio Guti, o volante Robson Alemão, o lateral Rafinha e os atacantes Jefferson e Lucas Campos. Além de renovações com Wilson e com meia Léo Arthur. Por outro lado, o volante Oberdan foi emprestado para o futebol coreano, onde fica até dia 31 de dezembro de 2023. Mas para reforçar o elenco no próximo ano, o Figueira anunciou mais três nomes. Os laterais, o Ellison e Elias, que chegam por empréstimo do esporte até o final da temporada. E o volante Peixoto, que também vem para o furacão com contrato de empréstimo do Rio Claro. A ideia era construir, é construir uma equipe competitiva, que tenha um jogo coletivo muito forte. A estreia do Figueirense dentro de campo é pelo estadual. Está marcado para acontecer dia 15 de janeiro contra o Atlético Catarinense, às 5 horas da tarde no Orlando Scarpelli. E o objetivo do Figueirense para a temporada 2023 é claro. O Figueirense, ele entra para qualquer disputa, ele não pode entrar para ser segundo lugar. O Figueirense disputa para ganhar, para ser campeão. Eu chego aqui com isso e com a sensação que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir tudo o que nós desejamos. O Figueirense, ele entra para ganhar, para ser campeão. O Figueirense, ele entra para ganhar, para ser campeão. O Figueirense, ele entra para ganhar, para ser campeão. A CIDADE NO BRASIL